Uma equipe da Secretaria da Agricultura Familiar, Piauí, juntamente com a Secretária Regiane Tavares, visitaram o Instituto Anjos do Sertão, organização que tem como proposta uma fazenda escola que atua na região de Canto do Buriti, junto às comunidades de agricultores e agricultoras familiares que trabalham na produção de mel, cajuína e castanha. O Instituto Anjos do Sertão estimula o empreendedorismo rural por meio de tecnologias que geram um incremento de renda, emprego e levam oportunidade aos trabalhadores colaborando com a permanência dos jovens no campo. Durante a visita, a secretária ressaltou a importância da agroecologia, enfatizando a busca por uma produção mais sustentável e o incentivo à presença dos jovens no ambiente rural e, claro, no trabalho. Na ocasião, a SAF visitou a comunidade Cajás, no município de Pajeú, que também é beneficiada com a assessoria e parceria do Instituto Anjos do Sertão. O local conta com 10 famílias parceiras integradas na produção de mel orgânico com certificação e o gerenciamento de colmeias. O Arthur Gaziano, que é cofundador do Instituto, diz que a principal função da entidade é promover o desenvolvimento territorial sustentável do sertão brasileiro. E aí